Sou sem asa, sem vaso sou eu, assim é você Carro sem estrada, queijo sem goiabada sou eu, assim que é você Antes de você, a solidão é meu pior castigo Eu dou dançada pra poder te ouvir, mas o relógio está de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê?